A Yutthaya foi a primeira capital da Tailândia. A cidade foi fundada em 1350 pelo rei Yutong, transformando-a na capital do reinado, conhecido como o Reino de Yutthaya, ou Sião, e ficava a 70 quilômetros de Bangkok. Essas ruínas estão muito mais acabadas que algumas ruínas de 2 mil anos atrás, porque quando eles perderam a guerra para o exército da Birmania, o Myanmar, os habitantes abandonaram a cidade. A cidade foi pilhada e, como fica em um vale, ficou muitos anos embaixo d'água devido a chuvas intensas que tiveram lá. Você vai perceber que quase todos os Budas da cidade estão sem cabeças. É porque, uns anos atrás, vieram os bandidos e arrancaram as cabeças dos Budas para roubar o ouro que tinha dentro das estátuas. Enquanto no ocidente a cor da paz e divindade representada pelo branco, lá a divindade é representada pelo dourado. Por isso, todas as estátuas de Buda tinham ouro dentro delas. Aí, o Thaya fica entre Bangkok e Chiang Mai e dá para chegar lá de várias formas. Dá para ir de excursão, como nós fomos, 600 baht em média. Dava, na época, com 60 reais por pessoa. Mas também dava para ir de trem ou ônibus e são umas opções mais baratas. O trem tem a segunda e a terceira classe. A segunda classe tem ar-condicionado. Uma coisa muito importante, na minha opinião, já que o clima lá é um forno e principalmente no verão. Custa 300 baht, equivalente a 30 reais. Já a terceira classe, custa 20 baht, que é menos de 2 reais. Outra opção barata é ir de ônibus de linha. Eles saem do terminal de ônibus norte de Bangkok. As linhas são a 3, a 77 e a 99. As saídas dos ônibus têm intervalo entre 20 a 30 minutos e o valor do ticket é de 50 baht. Os ônibus rodam entre 5 e meia e 6 da tarde. O nosso passeio incluía também o Buda Reclinado de Ayutthaya, que é perto também. Essas corridas são maravilhosas e esse é um passeio obrigatório para quem vem a Bangkok. e esse é um passeio obrigatório para quem vem a Bangkok. Nessa mesma excursão que pegamos, passamos no Bampain Palace, que é o palácio de verão da rainha da Tailândia. O Bampain Palace é um passeio que eu não esperava. Quando compramos o passeio, a ideia era ir a Ayutthaya, mas tinha essa parada no passeio, só não sabíamos o que era. E realmente eu me surpreendi. Que delícia de lugar! É um lugar muito bonito. Tem diversos prédios, alguns em estilo oriental e outros em estilo europeu. O rei que construiu esse palácio foi o mesmo que foi retratado no famoso filme O Rei e Eu, o Rei do Sião, antigo nome da Tailândia. Era um grande admirador da cultura europeia e contratou uma professora chamada Anna Leonions para ensinar inglês aos seus filhos. Por isso, muitas das construções do palácio possuem estilo europeu. Bampain Palace é uma propriedade gigantesca, com jardim lindo. Vale muito a pena passear por lá. Nosso arrependimento foi ter pego essa excursão que nos deixou apenas 40 minutos por lá. E esse foi o tempo de dar a volta quase correndo pelo lago e tomar uma água de coco. Se eu pudesse, eu voltaria e passaria um dia tranquilo, deitada na grama e lendo um livro embaixo de uma árvore, como provavelmente a rainha devia fazer. Antigamente, o casal real passava os verões nesse palácio, e por ser um pouco mais fresco que Bangkok, mas atualmente a rainha passa nesse palácio apenas uma vez por ano. Na ida, também vemos o Buda deitado, que é uma estátua enorme de 32 metros de comprimento. Só que esse é feito de pedra, diferente do que tem em Bangkok, que é feito de ouro. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, curte, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Um grande beijo, tchau!